Galera, tô aqui no Roblox e vou mostrar pra vocês mais itens que vamos conseguir ganhar no novo evento aí do Blox Awards 2021 aqui no Roblox, tá bom? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito já se inscreve, tá bom? Deixa o like, já se inscreve e galera, quando vocês forem comprar Robux, coloca o StarCode BL, tá bom? Que vai estar me ajudando bastante, tá bom galera? Mas beleza, vou mostrar pra vocês aí qual que é as novas roupas que vamos conseguir ganhar, é isso mesmo, são roupas galera, as novas roupas que vamos conseguir ganhar, tá vendo aqui ó, olha isso ó, vai conseguir ganhar né, esse uniforme de construção do Blox Awards, é que aqui tá de outro jeito, mas beleza. Pra quem não sabe qual que é o evento, é esse evento aqui ó, ele vai estar chegando aqui no Roblox em 7 dias ou 6 dias, não sei, mas em breve vai estar chegando esse evento, e calma, olha isso, tá vendo aqui ó, aqui tá falando mais ou menos que vamos ganhar esse item junto com um conjunto de roupas, que é isso mesmo, é isso daqui ó, e isso daqui também galera. Já teve um evento que ganhamos também, isso daí, 3 itens, um chapéu, uma camisa e uma calça, é, foi qual evento? Foi o evento, eu esqueci o nome do evento, mas já teve um evento aí, que quando conseguimos por exemplo, o chapéu, já ganhamos também, é, a camisa e a calça, já vem o item completo né, o conjunto completo, eu acho que é desse jeito que fala, eu não sei muito bem né. Ah, lembrei, foi o evento Red Player 2, que teve aqui no Roblox e conseguimos ganhar 3 itens né, e vai estar acontecendo isso daí de novo galera. Mas queria mostrar essas roupas que vamos conseguir ganhar grátis, isso daí foi confirmado tá bom, Roblox confirmou isso daí, do evento do Blox Awards. E galera, deixa o like, já se inscreve aí, por quê? Porque quando chegar o evento, eu vou, eu vou mostrar pra vocês como é que vai fazer pra ganhar cada item, tá bom? Eu vou estar mostrando aí pra vocês, porque esse evento, é, é mais de 6, não 6 não, é mais de 4 itens que vamos conseguir ganhar, tá bom? Então já se inscreve aí, porque quando chegar o evento, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra ganhar todos os itens, tá bom? Mas, eu já mostrei aí qual que vai ser os itens, só que agora saiu esses 2 novos itens aí, que é as novas roupas grátis, que vão estar chegando aí. E eu quis mostrar aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês verem aí, eu achei muito top galera, eu quero que chegue logo esse novo evento aqui no Roblox, vamos conseguir ganhar muito item grátis, vocês vão ver galera, vai ser um evento muito top, que vai estar chegando aqui no Roblox, né? Mas beleza, ó, vai ser esses 2 itens aí, tá bom? Que vamos conseguir ganhar, que vai ser um conjunto, como assim um conjunto? Vai vir com esse item, vamos ganhar esse item, pra ganhar esse item, aqui tá falando mais ou menos que... Ah, aqui já tá falando, ó, que vai ganhar um conjunto, tá vendo? Quando conseguir... É, é que é do evento aí do Blox Awards 2021, aqui no Roblox, tá bom galera? E vai ser top, vai ser top esse evento, porque tem muito mais itens. Se você não viu qual que é todos os itens, eu já mostrei aí, saiu um vídeo aí que eu mostrei todos os itens, tá bom? Que vai ter nesse evento. Mas beleza galera, aqui ele mesmo era mostrar essa roupa grátis, ó, que vamos estar conseguindo ganhar no evento Blox Awards 2021. Mais itens, né, do evento aí que chegou aqui, tá bom? Podem ver que é do Roblox aí, que tá falando também que é do Blox Awards, tá bom? Mas beleza galera, comenta aí o que vocês acharam dessa nova roupa, desse novo item e desse novo evento também. Se vocês gostaram dos itens que vamos ganhar nesse novo evento aqui do Blox Awards, aqui no Roblox, né? Eu entrei nesse mapa que eu consigo aqui, ó, fazer um parque aquático, eu acho que é isso, né? É desse jeito que fala? É um parque aquático, é isso mesmo. Mas aí eu tenho que gastar dinheiro e aí eu vou montando o parque. Mas beleza, queria mostrar esses itens aí pra vocês que são muito top e falar sobre o evento, né, que saiu mais itens aí. O evento, galera, ele vai estar começando ainda esse mês, tá bom? É que falou aí que ia ser daqui 7 dias, mas depois falou que ia ser daqui 6 dias, então eu não sei muito bem. Mas vai ser ainda esse mês, tá bom? Quando chegar o evento eu vou avisar pra vocês, tá bom? Eu vou também mostrar pra vocês como é que faz pra ganhar os itens quando chegar o evento, beleza? Eu vou estar fazendo isso daí também, vou estar mostrando pra vocês como é que faz pra ganhar cada item desse evento, tá bom? Mas beleza galera, então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!